Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia hot dog. Essa fantasia aqui, olha só que linda que é essa fantasia. E é fácil e rapidinha de fazer. Vocês vão amar. Bora lá fazer a nossa peça. Então, bora fazer a nossa fantasia hot dog. Então, vem comigo. É rapidinho, é facinho de fazer. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça. Então, vem comigo. Vamos lá. É rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo. Tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso primeiro vídeo desse ano 2023. Quero desejar para vocês um feliz ano novo aí. Que esse ano seja um ano de bênção. Um ano de realizações. Hoje nós vamos fazer, então, o nosso primeiro vídeo de 2023. Bora lá. Vamos aos materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Nós vamos fazer a fantasia de cachorro quente. Esse molde estará na enquete do grupo temático, tá? Então, e também estará lá no nosso site à venda, tá bom? Então, bora lá. Se você quiser entrar no grupo temático, é só entrar em contato comigo aí. Tem o telefone aí no nosso link, nossos links aqui embaixo. Também tem o nosso Instagram, o nosso Facebook. Entra em contato comigo que eu te explico como que funciona, tá? Então, bora lá. Vamos usar dois velcros, tá? E os nossos moldes. Aqui, nós vamos usar o velboa, tá? Por que o velboa? Porque ele é mais fininho, tá? E ele fica bonitinho, não fica tão quente. Mas, se você quiser estar usando tricoline aqui, gente, ou setinho. O setinho é meio chatinho para costurar, né? Mas, se você quiser estar usando esses tecidos mais finos, né? Especialmente para o verão, já que é uma fantasia de carnaval, né? A gente vai usar agora no verão. Então, você pode estar usando, se você tiver os tons certinho, né? Você pode estar usando o tricoline, o setinho, tá bom? Aqui eu estou usando velboa, tá bom? Então, bora lá. Se você quiser estar fazendo de feltro, também dá. Eu não gosto muito, né? Fica uma coisa muito grosseira para uma roupa de pet, né? Fica uma coisa grosseira para roupa de pet. Feltro é muito bom para fazer artesanatos, né? Mas, para fazer uma roupa para o pet, eu acho que incomoda no pelo, incomoda na pele do pet. Acaba incomodando ele, dando alergia. Não acho legal. Feltro é um tecido que ele não é tecido, né? É um tecido não tecido. Então, não acho que seja adequado estar encostando o feltro na pele do pet. Já que é os nossos bebês, né? Tem muitos aí que tem alergia. Então, eu não gosto, tá? Mas, fica a critério de cada um. Se você acha bom, se você gosta, fica a critério de cada um, tá? Aqui eu vou usar velboa, que é um tecido fino. Ele tem o charme, né? De ser peludinho. Mas, ele é um tecido fino, um tecido que transpira bastante, né? Então, não fica muito quente. Apesar de... A gente vai usar enchimento, né? E roupa com enchimento, geralmente, ele é calor. Então, é uma peça, gente. Pra não incomodar o teu pet, mesmo que você faça com tricoline, uma peça pra você usar pouco, tá? Você vai colocar nele. Principalmente, não coloca nele no calor, quando tiver sol, pelo amor de Deus. Porque senão vai judiar muito do teu pet, né? E a gente é preocupada com isso. A gente se preocupa com a qualidade de vida. A gente se preocupa com o bem-estar, né? Dos nossos pets. Então, é uma roupa pra você usar à noite, né? Fresquinho à noite, pra tirar foto. Mas, não é uma roupa pra você tá colocando no pet, pra sair passear com ele à tarde, com sol quente, no calor. Por favor, vamos cuidar nesse lado aí. Porque é uma roupa bonitinha, engraçadinha, pra tirar foto e tudo. Mas, não é uma roupa funcional para o verão, né? Aí, se você quiser sair com ele à noite, ar-condicionado, no carro, aonde tiver a festa, né? O carnaval do pet, tiver ar-condicionado também. Aí, você pode pôr. Tenham esses cuidados, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro pra vocês, né? Porque, acima de tudo, a gente tem que se preocupar com o bem-estar do pet, né? Com o conforto dele, né? Não adianta a gente fazer uma roupa aí, de qualquer jeito. E você vai colocar no pet, você vai, ou vai vender, né? Pra alguém que vai colocar no pet e o pet vai se sentir mal. Então, essa roupa, ela é confortável. Porém, ela não é adequada para sair no calor, tá bom? Então, bora lá. Você vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? Ele é aberto aqui, eu dobrei pra ficar mais fácil, mas é duas vezes, tá? Esse aqui, duas vezes, também é aberto, eu dobrei pra ficar mais fácil pra mim cortar. E esse aqui, você vai cortar duas vezes aqui no velboa. Aqui, eu tô usando o rosê, mas pode usar o marrom, tá? E o velboa aqui, eu tô usando um amarelinho, bem clarinho, mas pode usar o branco também, tá? Então, duas vezes de cada cor, tá bom? E aqui, as nossas tiras para a barriga e para o pescoço, você vai cortar quatro vezes de cada cor, tá bom? E, como eu já falei pra vocês, vamos estar usando um pouco de enchimento, tá? Manta acrílica, né? E vamos usar o velboa. Bora lá, então. Vamos começar, então. Vamos pegar aqui a parte vermelha, que é, ó, o molde é assim, tá, gente? Que é a salsicha. E vamos pegar aqui o pão, né? Vamos pegar uma das cores aqui do pão. Vou pegar já a clarinha aqui. A gente tá... Reserva uma vermelha para o outro lado. Então, aqui. Então, eu gosto de fazer pique bem no meio aqui, tá? Pra juntar certinho. Vamos pegar o amarelo aqui. Vermelho aqui. Então, a gente coloca aqui pique com pique. E daí, ele fica certinho, tá? Ó, e daqui até aqui, ó, pique com pique, daqui até aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Ficou assim. Mesma coisa com o outro. Já fizemos o pique aqui. Aqui, pique com pique. Ficou assim, ok? Reserva esse aqui. Reserva esse aqui. Vamos pegar o outro. Fizemos o pique aqui também. E aqui também. Pique com pique. Ajeitamos bem aqui. Vamos pegar o outro aqui. 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 Temos que cuidar, porque aqui, nesses aqui, a gente tem dois piques, tá? Tem o pique onde a gente vai colocar, ó, o que... O pique onde a gente vai colocar a nossa marcação da barriga, né? E aqui, o pique do meio. Então, é o pique do meio que a gente tem que pôr, tá? Que é esse aqui. Opa. E aí E aí E aí E aí Ficou assim, vamos pegar nossa mostarda, tá? Passar uma costura por tudo, deixar só, vamos pegar nossa mostarda aqui e vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças, tá? 5 5"? Posto assim, vamos pegar nossa costura 3 e 2 e 2 madeira. Juntamos aqui as duas peças, vamos fazer um pique aqui em uma parte e vamos virar a nossa peça aqui. Assim. Agora, vamos pegar um pouco de manta e vamos colocar aqui dentro. Vai dar um alto relevo aqui. Vamos lá. Assim, reserva. Vamos pegar os nossos filetes da barriga e do pescoço. Vamos juntar eles, cada um, de uma cor, tá? Vamos pegar os nossos filetes. Vamos pegar os meus filetes da barriga. E agora, vamos virar aqui. Vamos pegar os meus filetes da barriga. Vamos pegar aqui a nossa parte do pão aqui. A gente fez pique aonde que a gente vai colocar os nossos filetes. Aqui, no nosso molde tem aonde a gente vai colocar os filetes, tá? A gente vai colocar os filetes aqui. Aqui tá o outro pique. Essa parte encostando nessa aqui, tá? Ó, marrom ou rosê. Aqui no meu caso, rosê com rosê, tá? Pra depois dar certinho. E aí? Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa mostarda. Com essa parte que a gente furou pra baixo, tá? Ó, a gente vai colocar assim. A gente vai vir... Pregando ela assim, tá? Vamos começar aqui. Ó, aqui... E a gente vai girando... Aqui... E a gente vai trazer ela pra cá. Só ela, sem ser a peça de baixo, tá? Pra não enrugar. Ó, só ela. Pra não enrugar. E pra cá, a gente traz de volta ela pra cá. Aqui... E a mesma coisa dela, a gente vai fazendo aqui. Ela já tá segura ali, né? É só... É só passando aqui, ó. E aí... E já estamos com a nossa mostarda aqui na nossa peça, ok? Agora, aqui, é só juntar uma peça com a outra. Aqui. Vamos pegar aqui, a gente vai juntar vermelho com vermelho aqui, tá? Ó, bem certinho. Ó, aqui, aí a gente coloca um alfinete, a mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui, a gente coloca um alfinete também, tá? Ó, prendendo bem certinho, daí não tem erro, tá? Aqui, agora, aqui, agora, aqui, aqui, certinho. Alfinete, pra segurar. Aqui. Coloca um alfinete, ó. Ó, em cada canto, a gente arruma certinho e coloca um alfinete, tá? Ó. Aqui. Aqui. Tá? Aqui. E aqui, gente, aqui a gente vai... Aqui a gente vai deixar pra encher, tá? Então, aí, coloca, ó, alfinetinho tudo, tá? Alfineta tudo aqui, certinho. A gente vai costurar tudo e deixar essa parte aqui, ó, pra gente encher. Pra gente virar a nossa peça e encher com a manta, tá? Vamos lá. Ó, fazendo todo o contorno, tá, gente? Todo o contorno tem que fazer. Todo o contorno. Aqui, cuidando bem das costuras, costura com costura. Ó, chegou aqui no vermelho, a gente vai até aqui. E sobe fazendo o contorno, tá? O segredo dele ficar bonitinho é os contornos, tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. A gente vai até aqui e sobe fazendo o contorno. Ó, a mesma coisa aqui, ó. O contorno aqui. E sobe. E sobe. É aqui. Aqui, nós tiramos os nossos alfinetes, todos eles. E aqui, a gente vai fazer pique, tá? Ó, até o pontinho aqui, ó. Tá? E aí, ó. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. E agora, a gente vai virar aqui a nossa peça, tá? Vamos virar a nossa peça. Vamos virar aqui. 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 Eu gosto de primeiro encher os cantos, gente. É uma dica boa, primeiro você enche os cantos, que daí ele fica bem bonitinho, tá? Não coloco muito, porque já é uma fantasia quente. Não acho legal colocar muita manta, tá? Cuido bastante nesse negócio de manta, porque a manta, ela é quente, né? Não brinque com esse negócio de roupa quente, gente, para os cachorros, eles sofrem muito, viu? A não ser no inverno, no verão, não coloquem roupa quente nos cachorros. Então, é isso aqui. Agora, a gente vai passar um pressponto na peça toda e já fechar essa parte aqui que a gente virou a peça, tá? Então, pressponto, respeitando sempre as curvaturas, tá? Agora, eu vou passar um pressponto na peça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só colocar os nossos velos. Vamos lá. 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 Vamos lá.